O dia do Regimento de Infantaria 14 de Viseu foi celebrado com diversas atividades ao longo da última quinzena. No seguimento das comemorações, o Campo Viriato recebeu uma cerimónia de homenagem ao Dia da Arma da Infantaria. Dezenas de militares de várias unidades reuniram-se e desfilaram perante civis, representantes e entidades máximas do Exército Português. Este dia é muito importante para a Infantaria Portuguesa, para o Exército Português, mas também é importante porque nos enquadramos na sociedade e o objetivo de estarmos numa semana a comemorar no seio da cidade de Viseu é muito importante, porque restabelecemos ou reforçamos a ligação que temos com a sociedade envolvente. O Exército só existe porque existe a sociedade portuguesa e porque existem os jovens que vêm cumprir as suas obrigações militares no Exército e temos que estar perfeitamente em consonância, sempre agindo em conjunto. É justamente num ato público que demonstramos que estamos preparados para servir em quaisquer circunstâncias. Por exemplo, em situações em que se verifica a necessidade de intervenção das forças militares, mesmo quando há calamidades, catástrofes e outras situações deste ano. O Exército é coeso, o Exército tem um conjunto de capacidades que não podem ser desperdiçadas e estamos sempre preparados para aquilo que a sociedade portuguesa e o poder institucionalizado nos pediram. Em Viseu, os viriatos já fazem parte da comunidade desde 1842, embora a sua história remeta a anos anteriores. A Infantaria Viriato está em Viseu desde 1842, 28 de novembro de 1842, portanto há cerca de 177 anos, mas tem os seus antecedentes nesta nova organização de 1806, comemorando este ano 213 anos, mas conseguimos ir buscar pelo menos a 1657 ao terço do Algarve. Naturalmente que é um dia importante para a cidade de Viseu, uma vez que o Regimento de Infantaria 14 está devidamente inserido na sociedade, de onde emana e em particular em Viseu, mas não só em Viseu, mas em toda esta região de Viseu e Guarda, onde é a área de responsabilidade deste regimento. Uma referência na cidade de Viseu. O Regimento de Infantaria 14 preocupa-se durante todo o ano em estar próximo dos cidadãos. É de facto uma referência para a cidade de Viseu, quer pelo seu corpo de militares, bem como pelas diversas ações em que participam, garantindo a segurança e dando apoio. Portanto, é de facto uma infraestrutura, digamos, militar que temos na cidade, de que muito nos orgulhamos e que hoje celebra aqui o seu dia e o município não podia deixar de estar, não só o dia do Regimento, como também o dia da arma. As comemorações terminam no dia 26 de março, no Teatro Viriato, com um concerto da Banda Sinfónica do Exército. Esta reportagem contou com o apoio de Pedro Duarte Imóveis. Contacte o agente Remax Total de Viseu. Torne os seus sonhos realidade.